Muito obrigada, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados, a Lei nº 32.2006 regula as técnicas de apropriação medicamente assistida e constitui-se num regime relevantíssimo. Os seus efeitos práticos são evidentes. Com base neste regime, muitas famílias virão concretizado um sonho de projetos de parentalidade desejados. Contudo, a mesma lei deixa muitas famílias de fora da possibilidade de concretizar esse projeto de parentalidade desejado na medida em que estabelece uma norma restritiva e uma norma claramente discriminatória. A norma restritiva prende-se com as condições de admissibilidade às técnicas de PMA na medida em que são tidas apenas como método subsidiário de apropriação vinculadas apenas a casos de infertilidade, de tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doenças. A norma discriminatória prende-se com os beneficiários das técnicas de PMA que podem apenas ser pessoas casadas ou em união de facto e só se os casais forem constituídos por pessoas de sexo diferente. Estas orientações restritivas e discriminatórias da atual lei 32-2006 plasmam um regime que recusa a autonomia de opção e as liberdades individuais das mulheres assim como um tratamento diferenciado de mulheres em função do seu estado civil ou da sua orientação sexual. Mulheres solteiras, divorciadas, viúvas não podem ser beneficiárias das técnicas de PMA como se uma mulher só pudesse ser titular da plenitude de direitos se tivesse um aval de um marido. Como também esta lei só aceita que sejam beneficiários das técnicas de PMA em relação a casais constituído por pessoas de sexo diferente. Ora, como não existe apenas um modelo familiar, mas sim vários e diversos modelos familiares não é aceitável esta discriminação presentemente contida na lei. Estes impedimentos constantes da lei 32-2006 resultam ainda numa discriminação em função da situação económica das mulheres na medida em que quem tem posses económicas para o efeito pode recorrer às técnicas de PMA noutros países e quem não tem fica sujeito à não realização de um projeto de parentalidade. Assim, de modo a aperfeiçoar o regime atualmente em vigor relativo às técnicas de PMA o PEV procura através do presente projeto de lei que apresenta à Assembleia da República conferir-lhe um sentido de justiça e de igualdade propondo, primeiro, que as técnicas de PMA sejam tidas como método complementar de procriação segundo, que os beneficiários não se restringam apenas a casais e que dentro de casais não exista discriminação em razão da orientação sexual dos membros desse casal. O PEV teve em conta recomendações do Conselho Nacional de Procriação Medicamente Assistida e, através da iniciativa legislativa proposta, os verdes procuram garantir que a ciência e os seus avanços determinantes para a humanidade sejam colocados ao serviço da realização e da promoção da felicidade do maior número de pessoas. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, é conhecido o sentido de voto que os verdes tiveram noutras discussões relativamente a esta matéria. votámos favoravelmente o alargamento dos beneficiários das técnicas de PMA e também as propostas que surgiram relativamente à maternidade de substituição. Nesta discussão, os verdes entenderam ir mais à lei e apresentar também para a discussão depois da maternidade... Sra. e Srs. Deputada. Termino, Sr. Presidente, um projeto de lei que contribuísse também para pôr em cima da mesa propostas concretas para que essa discussão seja sempre mais enriquecedora relativamente a autores das propostas e às próprias propostas apresentadas. Pensamos, portanto, ter dado um contributo positivo para esta discussão. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada.